Louvando ao Senhor Jesus Glória a Deus Mandamos a todos com gloriosa paz do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo E venha louvar o Senhor nessa noite Começa o arco deste momento Se você tem arco físico, ou épico, ou celular Abra aí, nos acompanha neste momento Com ele, número 144 da nossa arte cristã 144 Estamos hoje dando abertura A esta semana de congresso e publicado E é a cidade de Deus marchando A cidade de Deus continuando a obra de Deus Continuando fazendo trabalho do Senhor E espalhando a palavra pelo mundo Vamos então para a sua luz do rosto Para a glória e a glória do Senhor Jesus Cristo 154 Assembleia de Deus Vem comigo Ouvir a palavra de Deus Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde.